Recomeçou, recomeçou Batista saiu e entrou o Alexandre Salah Gol Salah Número 10, Salah Gente, vamos fazer oração, 20 minutos já, gente Bebeto sai Marcelo, ficou Vamos, vamos, vamos Vamos, 20 minutos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, galera Vamos, vamos Vamos, vamos Olha o banheiro O banheiro chegou aí em casa O banheiro chegou aí Ministro, minha mochila, cara Ministro, minha mochila, cara Tem nem que se copiar Tem nem que se copiar Tem nem que se copiar Traz do botão, não tem que botar as roupas Vamos, vamos, vamos O seguinte Eu fiz ali no prazo, vocês viram Fichar o mate para o meio Jogar com o chefe Então, assim, eu acho que ele vai pegar o chefe do derrassado Vamos ver o que vai acontecer Eita, eita, eita É, Bebeto Eu e o Léo E o Ernesto na frente Léo, vem dentro aqui E aí, o Léo está no lugar do PQD E o Léo está no lugar do PQD E aí, o Léo está no lugar do PQD O Léo está no lugar do PQD O Minuto Sorita já tá reclamando, é isso? Peter Kraut Antonino Marrone Caiu o Marrone Anda jogado, aí você daí ia falar Isso daí é o veterano Peter Kraut Júlio Cesar Vamos ver o que vai acontecer Mas olha só A gente trabalha a bola Eles vão passar Esse canto irregular Você tocou uma bola de lado Nesse canto aqui A bola vai ficar Tudo bem, Peter, mas olha só Eles vão ter que fazer a mesma coisa lá Eles vão ter que fazer a mesma coisa lá Eles vão ter que fazer a mesma coisa lá Eles vão ter que trabalhar também Vai, vai, vai Vai fazer o Marrone Não, não, não Vamos lá com dois a dentro Primeiro e mais nova Ó Não vai é isso aqui, diga Vai é o seguinte Ele vai encostar você Ele encosta aqui Ele encosta aqui pra poder receber a bola Tem que saber onde você tá Não Faz assim Não Se a bola é entrei Você enxerga Você enxerga Você enxerga Um na frente do outro Mas tudo vai fazer a mesma coisa Aquele bolosão O papai já tem que tá de longe Ele tem que jogar no estado André André Jairão Jairão Ó o Salah Mohamed Salah Antonino Sei que o Antonino tem toda Só que ele vai tomar uma amarela agora O Antonino tomou o cartão amarelo Tá reclamando Tão no recréção já É esse aqui ó Tem que estar na porta aí Entendeu? É isso Tem a cama jogando A cais Pass tá aqui Como vai Tô Há dois Há dois Um 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 Computer Um Um Talvez א� Um O Senhor é convosco, meditações básicas do Mestre, e a gente é o Filho do nosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e a glória dos nossos pecadores, e a glória da nossa morte, amém. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, do nosso nome, e a glória da nossa vida, seja feita a nossa vontade. Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Está aqui, aqui, aqui! Vamos! Olha o perigo! Ai, meu Deus do céu! Grandão aí, deu um monte de zagueirão aí para o time amarelo, hein? Para o time cinza. Atrapalhou o ataque do Mascherano. Agora acabou de vez! Vitória do Nuremberg! Nuremberg, 2 a 0! O importante é que está tudo gravado aqui. 2 a 0, vamos fazer o seguinte. Break! Só pedimos desculpas por nos primeiros minutos, que não tem que ter gravado hoje. Tivemos um pequeno imprevisto. Mas já resolvemos, e graças a Deus estamos aqui. E vem mais aí! Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência! Voltamos de uma do break! E aí, já me dá! Tchau! E aí, já me dá!